Nesta semana, no Galpão Nativo. Ele veio com a sua acordeona, Robson, do Eira Tchê. A acordeona é a razão que me sustenta Quando a alma se apresenta, verdadeira e musical. E ainda, Bruno Ney, sua família, mostrando clássicos no seu repertório de 50 anos de cantoria. Eu disse que a glória de ser filho de um peão Galpão Nativo, domingo, 8 da manhã. Então, vamos lá.